E eis que nesse momento de luta, dor, injustiça, minha filha de 12 anos me surpreende escrevendo uma música com mais justiça do que a própria justiça brasileira. Lula, só se for presidente! Lula, só se for presidente! Prenderam o Lula inocentemente e agora ele tá no xadrez, no xadrez! Arquivaram o processo do Temer, do A.S. de uma vez, de uma vez! Mas aquele que criou o Bolsa Família, o Prouni, que tirou milhões da pobreza, agora tá no xadrez, no xadrez! Lula inocente e presidente, agora eu vou votar! Lula presidente e inocente, agora eu vou votar! Lula presidente e inocente, agora eu vou votar! Lula, só se for presidente! Pode vir, Sérgio Moro, Carmen Lúcia, mas o povo realmente tá com o Lula! Lula presidente, presidente do Brasil! Lula presidente, Lula, Lula presidente do Brasil! Lula inocente e presidente, agora eu vou votar! Lula inocente e presidente, agora eu vou votar! Lula, só se for presidente! Lula presidente, agora eu vou votar! Lula presidente e inocente, agora eu vou votar! Lula, só se for presidente! Lula, só se for presidente! A questão não é ser petista ou não ser petista, a questão é ser justo, ser justo com todos. Como diz o meu amigo Quaquá, a gente não é contra a Lava Jato, a gente é contra o Lava Jato. Onde? Onde estão as provas? Me apresentem que eu vou dar um furo de reportagem com as provas contra o Lula.